Vamos lá? Vamos lá! Na liberação que eu fiz para você Vivei cantando ao telefone Uma questão me ajudasse a dizer Que do teu beijo tenho fome Uma coisa de chegar Onde o teu lar é o destino de um lar Antônio, meu amor que eu venci E ver deitar em tuas mãos o meu querer Que nesses versos não se esconde São tantos beijos e carinhas pra fazer E eu cantando ao telefone Uma garra e uma cabeça Que não deve ser assim Tanto sorriso e carinhas E o cheiro que não sai de mim Não foi de hora de chegar Onde o teu lar é o destino de um lar E o de o teu lar é o destino de um lar E eu cantando ao telefone E o teu lar é o destino de um lar E o teu lar é o destino de um lar Obrigada.